Lindo, linda, linda. Ela já é bonita pra caramba, né? Ficou mais bonitinha. Eu tô achando que a eletrolux é primeiro. Ou as duas vão junto. Porque essa já tá acabando na água. Tá até levinha agora. Eu coloquei a cor do TR12. Acho mais bonitinho. E essa continua sugando água. E essa já tá drenando ainda. Eu não sei não. Tô achando que a braça sempre vai junto com a eletrolux. Ou a eletrolux é primeiro. Olha, já acabou a água. Acabou a água e aquela alguina se vai até agora. Essa vai primeiro. E vai ser agora. Ela acaba a água e já inicia a centrifugação. Quer ver? Falei. Começou o primeiro que a braça sempre. Tem uma água. Ele é bem mais bar, tá? Só pra lembrar. Ela é 12. E essa não. E ela não foi até agora. É demorado aqui só. Se eu adianto, a primeira máquina vai desligar. Mas vamos lá. Tchau. Vamos lá.